E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada RimaSoloHD, meu rap é pra consumir, meu rap também, mano, é pra consumir, só que calma na minha frente, agora você vai sumir Se só reclamar disso, calma que aqui eu tenho dó, vai reclamar do flow, vai vir fazer um melhor Esse é só, esse é foda, mas é uma pequenidade, mas agora te incomoda Esse é o aluno, esse é o sensei, vai lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei Tá amassado, não sei, se você entendeu, não sei, sai que engolado, fure, isso que eu digo, não tá improvisado Chega desde o toque, ele já ficou saturado Esse é o clima, legal de verdade, é muita ênfase e pouca rima Mano, tem maldade e começa a rimar, o JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar Eu não preciso ensinar, quem me ensina é a plateia, não faço o melhor fã, eu trago a melhor ideia Você não entendeu, sua rima é rara, esse é o pelo do melhor flow, mas esse é o clã é de outros caras Não, 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 é o flow de outros caras, calma que eu já vou fazendo, a rima é boa, que isso é o cara Só que sem maldade, hoje eu faço a quima improvisada, você faz o clã do gelo, é, já ganhei semana, eu posso falar Vá, 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 três, dois, um, mas é nesse momento que vocês atrapalham Por isso que eu digo que sou forte de navalha, sabe por que eu digo e repito que você tá dando falha O flow daquele puto não te faz ganhar batalha Mas a rima faz, cê tá ligado mano que agora nós é eficaz Cê tá gritando muito, nós tá rimando com a paz, cê é menos e começa a rimar e treina mais Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Eu já começo na levada, pra matar o cara que não tem improvisada É o Tavim que antigamente era a revelação, não é mais criança, não rima nada A essa vai fazer, eu já vou fazendo assim, pra você aqui também tem, mas calma, vai ficar ruim Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem, o Tiago já perdeu a imantar, o pior clone Tô mandando, rima boa agora, eu chego improvisando Eu te explico uma coisa meu mano, a história que ele fez pequeno, cê não faz nem daqui 10 anos Beleza? Ali, cê falou de Tik Tok? Manda as mesmas rimas, então esse seu Tik Tok? Eu faço a rima meu mano, cê não entende, eu esplancando essa dupla, vai virar melhor trend Ele falou de trend mano, ele falou de Tik Tok Tudo bem, cê sabe que eu represento Hip Hop Ele tentou rimar bem, mas ele nunca é Hip Hop Tipo esses MC droga, eu guardei no Zip Lock Vê no Zip Lock, tipo esse MC gaga, que é minha rima, então drop Você não consegue, tá ligado, cê é puto É que ainda sou criança, é tanta história que eu pareço adulto Na verdade nada a ver, mas hoje cê vai rimar, eu vou mandar sem se fuder Sabe por que que eu rima, eu vou desenvolvendo Trouxeram uma menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo Mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental Falou de Slip Lock, na moral, sua mente tá presa, é Slip Lock Down Slip Lock Down, Slip Lock Down, mas Slip Lock Ineditima, melhora o gramatical Esse cara é fraco, rimando no instrumental De Alta V, sempre foi clone, nunca foi original Eu nunca fui original, pega esse co... Ah, curma sim, eu vou chegando, eu vi só parte... Ah, você tá ligado, mandando improvisado Você é Detroit, eu sou Chicago Bulls Johnny Chicago Pé de laranja lima É que isso é batalha, não preciso travar língua Mas olha sua camisa, em cima do beat Hoje eu trago o testante pra deixar desse gris triste Então se engaja com três pratos de trigo Você fala muito assim, mas nada diz nada Por isso que pra elas não ligo Você não tá entendendo, por isso que o guri veio do gueto É trocadilho que cê quer, chutou tua bunda Com o peito do pé do pedro, cara preto Não, não, aqui você não deixava Eu me engasguei com o trigo E você com as palavras E cê não entendeu Por que você é nóia Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia Por isso agora vai com sua gangue Você é uma joia, então hoje eu te transformo Num diamante de sangue Dentro da lama, se cê não entende Por isso agora vai pra lavá-la Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla Não, é, tá, ti Não, cê tá com medo Cê não falou que era a espada X, cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo Por isso aqui você deu falha Quero que eu sou diamante do sangue E eu dou meu sangue na batalha Mas aí você fez feio Eu cortei meu dedo do meio E mandei pra você por correio Se você não entendeu É porque o guri é verdadeiro Cê olha pra ele e se lembra Que eu tô mandando você se fuder E é o dia inteiro Pode crer Mais uma coisa agora Eu vou te dizer Não tem educação Por sua rima vagabunda Só faldo você na lírica Mas só na segunda Xiii O japa ela tá perdendo na rinha É na segunda, hoje é segunda-feira Sua rima é de segunda linha Se você não tá entendendo Eu mato antes, durante e após Eu sou o vocalista No máximo o japa é minha segunda voz Ah, sim eu tenho dentes tortos Mas eu não priorizo Nunca importou se o meu dente for reto O que importa é o motivo do sorriso Cê vai entender qual que é a fita E é por isso que eu priorizo O sorriso pode ser banguela Se ele é sincero Eu vou achar bonito Eu entendi qual é do bagulho Eu entendi o proceder Então é por isso que um dente vai pra cada lado Que é pra quando você sorrir Todos os lados poderem ver Aí cê levou esse bagulho no cabelo meu mano O barbeiro deve ter fumado várias ervas Ele falou Vou fazer uma luz Mas só que foi você Aí virou a trevas Aí virou uma trevas Porque eu sou escudo demais Pra ser a luz do mundo É isso mesmo Eu vou te batendo Eu vou te mostrando Meu filho está de vagabundo Cê quer vir tirar O meu sorriso Esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso É que eu vim na aldeia E espanquei você Meu mano cê tá fudido E o motivo da tristeza É voltar pra casa E saber que cê veio iludido Todo respeito do groin Meu mano Cê é sagaz Cê quer realmente ganhar Do rei do tanque Então volta pra casa E começa a treinar mais É Quero ganhar Do rei do tanque É isso que ele fala aqui Pra ganhar a batalha de sangue De verdade Agora eu quero Ganhar Do rei do tanque Do beat Realmente Ligando aqui pro rei do tanque Não liguei pra você Eu tô ligando aí pra Main Street Da hora essa rima Foi meio chata Meio repetitiva Mas é legal Liga pra Main Street Ver se o Orochi te contrata Não tá fudendo meu mano Cê é o pior Eu não copiei o Orochi Em batalha eu cheguei Fiz o que ele fez E fiz melhor Então cadê seu nacional É Cê fez melhor no bagulho Meu mano Hoje cê não paga pau Por isso mano Que eu vou te dizer E no bagulho Cê vai se fuder Rio de Janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do Orochi É você É você que fala pra ele Pra poder ganhar a batalha Fico tranquilo Ô tranquilão meu mano Sabe que aqui eu não dou falha Muito mais título do que você Muito mais posturado do que você Meu amigo E só em números de nacional Que é zero a zero Aí você empata comigo É isso aí É isso aí É isso aí 2 3 1 Fima 3 2 1 Ei, ei, ei Pegou na track cê tá ligado Agora não sei se você percebeu Obrigada pelo tempo Mas não sigo dos outros Prefiro o meu Essa questão é que cê tá ligado Por isso agora te explico no free Você cita outros MC Não vai fazer a Lili diminuir Ah tá travando demais Esse é seu fim Eu podia te dar essa noite inteira Que não ia ganhar de mim É isso aí Não tem Eu sou dono Foda se o tempo Pode me chamar de crono Eita Tá gritando demais Tá emocionado Isso só prova o quanto você é um moleque mimado Por isso que agora você paga de coitado Isso tudo por peito Igual galo sai de braço quebrado Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free Tô no apetite Tenho que admitir Sou técnico igual ao Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili Agora só que isso é mentira Até porque se você espancasse não era filho cê teria uma filha Pra te mostrar como é poderoso minhas palavras Por desmerecer uma mulher cê tem ontem e depois cê paga com carma Mas eu tenho um filho e uma filha Cante perdoa Sabe muito bem que o Cante vem rima embaixo de lua Tem um filho e uma filha Trinity Tyler Cante te zoa A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua É isso que ele diz Falando no proceder Eles mandaram um gucu e gaga Queria rimar até melhor que você A diferença é que eu te mostro Na rima cê não tem potencial É instrumental Se você quer falar de filho Abre uma rafinha e faz um enxoval Só que eu tenho vários Cante te tira da trilha Inclusive você citou uma mina Ela que era Levinsky Sabe que agora Nesse assunto da batalha Eu boto pilha Se falou que ela era foda Adivinha Ela é minha filha Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rima Slow HD rapaziada Tamo junto, é nóis Falou